Olá, meus amigos do canal Fênix Porta Aberta! Toda vez que o Fênix aparece por aqui, tem receitinha na área, né? E hoje nós estamos com uma receitinha nova aí e eu vou logo para os ingredientes para agilizar as coisas por aqui. Nós temos a nossa mesa aqui, olha só, olha o tamanho do menino, olha o tamanho do menino, né? Menino peixe, certo? Temos aqui uns temperinhos de peixe que é alecrim, mais um outro temperinho, os condimentos. Temos aqui páprica, né? E mais, olha, deixei fechado, né? Então, pimenta, páprica, churichu, alho, cebola, tomate, azeitona, farinha de milho, batatas e nossa menina alface. Essa alface aqui linda, maravilhosa, tá vendo? Isso aqui é só uma cabeça daquele alface da hortinha do Fênix, né? Veja que já estou aqui usando a minha receita com produtos, né? Da minha horta, que linda essa alface, né? Isso aqui vai ser para nós montar o prato. Então, pessoal, os ingredientes são esses aqui. Nós vamos fazer esse peixe no porno, assado, né? Então, vamos, a partir desse momento aqui, dar início à construção do prato. Esse prato aqui meio delicadinho e tal. Ok? Beleza, então? Bora dar início do nosso vídeo. Bom, aqui, pessoal, eu tenho o nosso peixinho, né? Opa! É, isso, nosso peixinho. Vamos pôr nosso peixinho aqui. Aqui tem um plástico na mesa, por isso que não tem problema, né? Então, pessoal, eu já fiz uma limpeza nele aí, certo? Nós já lavamos, tiramos as escamas, né? E agora nós vamos aqui, ó, dar uma cortadinha aqui, ó, certo? Então, nós vamos dar uma cortada aqui. Isto, ó. Certo? Aqui. Mais ou menos um pedacinho, mais ou menos assim. Isto. Aí. Mais um cortinho. É. Mais outro cortinho. Aqui, pessoal, ó. Daqui pra frente, daqui pra frente, temos que tomar cuidado, porque não podemos atorar de vez, senão depois nós não iríamos ter como... Então, você pega dessa parte pra trás, né? Certo? Pra não precisar rechear ele, né? E daí não vai dar problema. Então, não pode perfurar aqui de vez, né? Certo? Olha, que menino, menino peixe. Meu Deus! Opa! Mas tá muito bonito, muito bonito. E aqui, vamos cortar aqui novamente. Opa! Você corta mais ou menos até ele chegar... 60 aqui, que ele tá chegando perto. Pode furar... Perfurar de vez, né? Isto. Bom, cortamos desse lado aqui, ó, pessoal. Certo? Agora vamos cortar deste lado, né? Então, mais ou menos na mesma direção, né? Isto. Deixa eu virar ele pra cá, que vai ficar melhor. Me controle. Então, você dá uma viradinha aqui e vê aqui, ó. Na mesma direção, né? Certo? Isto. Aham. Isto. Mais um corte. E mais um corte. Opa! Cadê meu joinha? Olha meu joinha aí, galera! Não esquece do joinha do Fênix, né? É importante, meu joinha me ajuda muito, pessoal. Isto. E aqui... Certo? Isto. Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui, ó. Então, nós vamos cortar aqui. Vamos ver se eu consigo cortar, porque... Isto aqui é duro. Nossa! E aí, né? É ó... É duro, gente! Gente do céu! O negócio aqui é duro, é sinistro. Pera aí. Né? Tem que cortar. Cortar. Isto. Que essa barbataninha aqui, ó. Não vai ajudar em nada. Certo? Bom, então, pessoal. Olha que ele ficou bonito, né? Certo? Ficou bonito, né? Bom, agora nós vamos deixar ele aqui de volta, ó. E nós vamos preparar o nosso tempero, para nós temperarmos o peixe. Ok? Vamos cortar a nossa cebola, pessoal. Aqui é o seguinte, né? Nós só vamos cortar em pedaços meio grande, né? Só para facilitar o trituramento aí no liquidificador, certo? Aí cortamos uma cebola aqui. Vamos pôr toda essa cebola dentro do nosso liquidificador, certo? Listo. Aqui. Vamos ajeitar o menino aqui. Vamos pôr os nossos dentes de alho aqui, pessoal, né? Nossos dentes de alho, tudo aqui dentro. Vamos pôr aqui, ó. Um pouquinho do nosso tchu, 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 michu, michu, michu. Listo? Aí. Certo? E vamos pôr um pouquinho de óleo. Então, está tudo aqui dentro, né? Agora vamos dar uma trituradinha nele, né? Uma trituradinha. Deixa eu acertar aqui. Listo. Aí. Ela vai funcionar. Ok, pronto, está pronto né, agora vamos tirar aqui, vamos pôr uma pitadinha de sal. Nossa, hoje eu estou me perdendo por aqui galera, vamos pôr aí... Esse tanto aqui de sal meus amigos, certo? Para esse peixe aqui, correto? Vamos novamente pôr aqui que eu tinha esquecido do sal, hoje o fênix está atrapalhado, mas não tem problema, vai sair o peixe, você vai sair de qualquer jeito. Muito bem, muito bem, aqui está o nosso temperinho do peixe então né, certo? Agora pessoal, olha aqui ó, então esse aqui é o nosso temperinho, certo? Então nós vamos colocar no peixe aqui ó, olha, isto... Vamos ter que trabalhar aqui com a mão pessoal, trabalha com a mão aqui ó... Vai colocando aqui por dentro, aqui onde nós fizemos os cortes aqui né, certo? Isto... Aí ó, olha que lindo aqui o menino né, certo? Agora vamos do outro lado, isto... Aí vai colocando, ele tem que entrar dentro do peixe aqui esse tempero, senão... Não vai ter... não vai pegar por completo né, certo? Isto... Aí... Aí... Aqui... Isto... E agora por dentro aqui ó... Por dentro... Isto... Dentro do nosso... Do nosso... Aqui... Isto... Muito bem... Deixar o menino bem... 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 Digamos... Bem curtido né, certo? Ó... Quanto mais você esfregar, quanto mais você trabalhar o molho aqui... Mais... Bom... Ele fica, certo? Ó... Tem que... Tem que usar as mãos mesmo para que fique bonito aqui, certo? Tá certo? Então agora pessoal... Deixa eu pegar essa parte de dentro aqui ó... Essa parte aqui na... Na... Na boca dele... Agora nós vamos deixar descansar um pouquinho aqui ó... Pra que ele absorva esse molhinho, certo? Ó... Ok? Amiguinhos... Agora nós vamos partir para o nosso recheio, certo? Nosso recheio né... Nós vamos... Pretemperar... Fazer uma farofinha... E nós vamos precisar aqui... Trabalhar... Uma... Digamos... Fazer os condimentos para nós fazer... Fazer a farofinha lá, certo? Então nós vamos cortar aqui essa cebola... Né... Cortar uma limpinha aí... Certo? Enquanto eu vou fazendo aqui ó... Essa... Essa parte aqui... Vocês vão... Clicando no joinha aí... Pro Fênix né... Muito bom... Fazer uma picoteadinha aqui... Porque como ela é uma farofa né pessoal... Então não precisa... O importante é que você faça aí... Não precisa ficar aquele picadinho normal ali... Né... Pra outras coisas né... Listo... De certa maneira... Isso aqui vai ser... É... Tipo meio que... Frito cozido né... Certo? Aí... Muito bem... Então... Temos aqui a nossa... Nossa menina cebola né... Vamos deixar ela aqui nessa... Tigelinha... Certo? Nossa... Sai cebolinha... Sai cebolinha... Isto ó... Então... Agora vamos pegar dois dentinhos de alho ó... E cortar ele bem... Bem pequenininho né... Mesma coisa também... Opa... O tempero... O tempero... É tudo né gente... Qualquer coisa que você vai fazer... Se não tiver alho... Não tiver uma cebolinha... Não vai ficar legal... Entendeu? Então... A tempo... Qualquer coisa que você vai fazer... Ele tem que ter um certo... Alho e cebola... Isso é mais que essencial né... É o que vai trazer o sabor... Detemperado... Detemperado... Isto... Bem picadinho... Bom... Estamos aqui com o nosso menino tomate... Certo? Pessoal... Quem quiser tirar aí... A... A... Digamos... O louco... A pele do tomate... Tira... Eu provavelmente... Nesse caso aqui... Eu não vou tirar... Certo? Porque... Nós vamos fazer ele cortadinho né... E vamos fazer ele tipo meio frito... Então ele não vai... Influenciar né... É diferente de quando você faz aí um... Um outro tipo de preparo né... Aí a gente as vezes tira aí... A... A... Tira... A pelezinha... Certo? Mas também... Nesse... Se eu tirar... Tem gente que tira né... Certo? Aqui ó... Temos uma pequena aqui... Coteadinha... Que não precisa ser... Mundo... Pequenininho né... Muito friturado... Mesmo porque o tomate é molinho né... Já vai... Se acertar lá na própria... Na própria fritura né... Isto... Isso aí meus amiguinhos... É para nós fazermos a... O recheio né... A farofa dele... Certo? Eu tô cortando essa quantidade aqui... Mas se sobrar não tem problema né... Certo? Não tem problema porque... A gente pode utilizar aí... Para... Farofa não cadê mais né... Então o que for no peixe for... E o que não for... Acho que... Coloca como... Acesso... Como... Um ingrediente a mais aí... Para... Degrustar né... Certo? Então meus amigos... Estamos com os nossos condimentos aqui... A nossa frigideira... Então nós vamos colocar aqui ó... Uma... Uma... Porção aqui... De... Margarina... Certo? Opa... Isso... Pode usar margarina... Pode usar manteiga... Pode usar... E vai depender... Do seu... Do seu gosto aí né... Pode usar manteiga de garrafa... Tá? Então... E aí nós vamos colocar... O nosso alho... Certo? Colocar todo o nosso alho aqui... Para fritar... Opa... É... Isso... Por que que não quer sair de lá... Do potinho... Também estou com uma colher... Aqui... Estou com... Um colherão grande... É... Isso... Como ele é uma... Não pode deixar dourar né... Como ele é uma farolpa né... Então... Aí... Já deu uma pequena murchadinha no alho... Vamos jogar na nossa cebola... Vamos colocar a nossa cebola aqui ó... E dar uma murchadinha na... Cebola também... Certo? Aí... Então ela vai pintando aqui... Já vai chegar o ponto aí... Nós damos continuidade... Olha aí meus amiguinhos... Bom... Como eu falei... Que é para uma farofa... Então nós não vamos deixar dourar... Já deu uma murchadinha legal... Aqui... Certo? Agora nós vamos pôr... O nosso menino... Tomate... Hum... Belícia... Belícia... Opa... Vamos aqui ó... Vamos dar uma apuradinha de tomate... E já que nós colocamos o nosso tomate né... Vamos dar aqui... Colocar... Um... Temperinho aqui ó... Vou colocar um... 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 Mechu... Mechu aqui... Diz que é bom... Diz que é muito bom... Certo? Vou colocar... Uma pimentinha do reino... Certo... E vamos colocar pessoal... Nossas... Azeitonas... Aqui ó... Tá... No caso... Azeitonas sem caroço né... Certo... Pra nós fazermos a nossa farofinha... Se você quiser colocar... Eu... Não... Eu... Assim acho que... Como a gente tá fazendo peixe... Então... Não... Tem jeito que... Coloca ali uns pedacinho de bacon e tal... Né... Eu... Praticamente... Não vou colocar... Pra não tirar ali o... O sentido de peixe né... Não pegar outro gosto... Que não seja... Do peixe né pessoal... Bora pessoal... Agora o que tem que acontecer... Tem que dar uma... Apuradinha aqui certo... Então... Ele vai dar uma apuradinha né... Em tudo isso aqui... Vai se misturar... Certo... Sal aí pessoal... Sal a gosto tá... Né... Visando que nós temos a azeitona aqui... Então... Nós temos que dar uma apuradinha primeiro... Em tudo que tá aqui... Aí ele... Ele apurando... Ele vai sair um... Um... Um gostinho da... 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 Azeitona... No... No próprio... No próprio... No próprio... No próprio... Demais ingredientes... Aí nós temos uma provada... Porque se você colocar sal agora... Já tem sal na azeitona certo... Aí você pode salgar demais... Ok... Já já eu volto pra... Pra mostrar como é que... Como é que ficou... Olha aí amiguinhos... Bom... Ele já tá bem... Bem... Digamos... Apuradinho aqui... Certo... Agora nós vamos acrescentar... A nossa... Farinha aqui... Certo... Aê... Acrescentamos um pouco... Né... Então nós temos uma ideia... Da... 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 Farofa... Né... E... Ela tem que ficar bem... Bem no pontinho... Certo... Né... Ela tem que ficar bem... Bem no pontinho... Farofa... Farofinha da tia Lourdes... Minha esposa... Ela tá gravando... Tá gravando? Oi... Tudo que tá falando aí... Tá gravando... Ela fala as coisas... Esquece que tá gravando... Né... Ah... Ora pessoal... Aqui... Então nós vamos deixar... Ele dar uma pequena... Uma pequena... Apuradinha aqui... E já... Já já... A gente dá continuidade... Ok... Olha aí... Amiguinhos... Então... Está aqui... Né... Vamos deixar prontinho aqui... Vamos dar seguimento... Na outra parte do prato... Ok... Deixa aí... Nossa farofinha... Certo... Agora... Meus amiguinhos... Ó... Já cortei um tanto... Da batata aqui... Para ir adiantando... Então nós vamos cortar... A batata em... Rodelas... Como eu tenho uma batata... Pequena aqui... Então... Eu tô cortando ela... A batata cabeçada... Né... Para que ela fique... Com as rodelas... Grande... Que nós vamos precisar... Certo... Mas se a tua batata... For grande... Já dá para cortar assim... Como eu tenho... Batata pequena... Eu vou cortar... De comprido... Né... De comprido... Ficar... Maior... A rodela... Porque... Nós vamos ocupar... Para nós fazermos... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso prato... Vamos colocar tudo... Nessa tigela aqui... Certo... Opa... Quase foi o dedinho... Do pênis... Ah... Meu Deus... Misericórdia... Essa faca... Ela é venenosa... Tá... Inclusive... Pessoal... Quando você estiver... Fazendo alguma coisa... Cuide muito... Com criança... Por perto... Para não sofrer... Que Deus liga... Um acidente... Cortar alimento... É para... Adulto... É... Tem que tomar... O máximo cuidado... Você deixa ali... A criança está perto... Vê que... Vai querer fazer o mesmo... Beleza... Aqui está a nossa... Nossa batata cortada... Certo... Agora... Meus amigos... O que nós vamos ter que fazer... Nessa batata aqui... Nós vamos ter que tacar... Um temperinho nela... Certo... Então... Nós vamos tacar... Um temperinho... Na nossa batata... Ó... Vamos pôr aí... Um... 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 Tchumichu... Certo... Isto... Aí... Vamos pôr... Uma pimentinha do reino... Certo... Aí... E vamos pôr... Uma... Uma pápita... Páprica... É... Páprica... Eu tenho problema para falar isso... E aqui pessoal... Aqui não tem jeito... Aqui você vai ter que meter a mão na massa... Ó... Tem que meter a mão na massa... Porque é o seguinte... Tem que... Né... Aí... Olha... Quanto mais temperadinho fazer... Mais melhor fica... Certo... Vamos tacar mais um pouquinho aqui... Né... Isto... Aí... Aí... Isso aqui vai dar uma corzinha... Uma certa corzinha... Né... E vai dar um tempero saboroso... É... É isto... Né... Vou pegar um pouquinho de sal... Gente... Certo... Aí... Ó... Pôr um salzinho... Né... Certo... Vai dosando... Ao seu gosto... Aí... Né... Certo... Certo... Aí... Ó... Quase... Quase derrubei a... Aí... Ó... Então... Mexemos bem... De acordo que... Que toda ela foi assim... Agora que nós já colocamos todos os condimentos... Vai... Um fiozinho de óleo... Gente... Tá... Fiozinho de óleo... Porque... A... Batata... Pra ela... Tá... Opa... Tacamos aqui... Demos uma mexida... Certo... Tá... E... Tacamos mais um pouquinho aqui... Na... Nossa... Tô lambuzando tudo... Ó... Aqui... Minha esposa me pega... Ela lavou isso aqui... Bem lavado... Esfrega o máximo que puder aí... Ó... Pra... Ficar bem temperadinho... Certo... Então... Nós temos a nossa farofa... Tá temperada... Tá prontinha... O nosso peixe... Tá lá... É... Absorvendo o tempero... Né... Que nós fizemos... Certo... E... Prontinho... Aqui... Agora nós deixamos assim... Ó... Tá aqui... Certo... Só um tiozinho de óleo... Né... Ok... Aí... Temos uma espalhadinha aqui nele... É... Aí... Tranquilo... E agora pessoal... Nós vamos fazer aqui uma cama... Certo... Ó... Nós vamos fazer uma cama... Né... Uma cama... Para o nosso... Peixe... Né... Certo... Aqui... Pro peixe não ficar direto na... 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 Na forma... Né... Certo... Aí... Por isso que eu falei... Que quanto maior a vela da batata... Melhor, né... Apesar que não tem nada a ver... Né... Dá pra... Dá pra pôr normalmente assim também... Sem problema... Né... Certo... Fazemos uma cama aqui... Tá... Aí... Bem bacana... Para nós... Colocarmos um menino aqui por cima, né... Certo... Olha aí... Bacana... Isto... Isto... Agora... Nós pegamos o nosso menino lá... Ó... É... E vamos colocar o nosso menino aqui... Certo... Aí... Então... Nós temos essa parte aqui... Certo... Então... O que nós vamos fazer... Nós vamos agora... Buscar... O nosso... Nosso recheio lá... Certo... Então... Meus amigos... Ó... Estamos com o nosso peixe aqui... E a nossa farofinha está aqui... Olha... Que lindo... Então... Agora... Nós vamos pôr... A nossa farofinha... Aqui dentro... E aqui... Pessoal... Não tem como... Aqui... É camão mesmo... Entendeu... Né... E... Certo... Dá uma boa... Firmadinha nela aqui... Porque... Ela vai... É... Ficar aqui dentro do menino peixe... Né... Certo... Aqui... Nós damos uma colocada lá para dentro... Ó... Tá vendo... É... É... Isso... Ó... É... E... Opa... Caiu um pouquinho ali... Mas não está mal... Aqui... Entendo... Dá uma... Dá uma pequena ajustadinha aqui... Ó... Olha... É... É... Dá uma pequena ajustadinha aqui... É... 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 Mais um tiquinho... Ó... Eu acho que já está bom, né... Certo... Aí... Aqui... Aqui... Isso... Pessoal... Aqui você pode... Pode tanto... Costurar... Né... Se quiser costurar... Né... Mas esse peixe... Ele vai ficar aqui, né... Então ele não vai... Não vai... Pera aí que eu já vou ajeitar... Ele... Ele não vai... Se soltar... Né... Isso... Porque nós não vamos mexer nele, né... Nós não vamos mexer nesse peixe... Então ele vai... Né... Dá para nós tentarmos... É... Para nós colocarmos aqui, ó... Uns... Palito, né... Aqui, ó... É... Aqui, ó... Olha... Certo... Listo... Colocamos uns palitinhos nele aqui... Ele é meio... Meio difícil de furar, às vezes, né... Pera aí... Opa... O corinho é duro, né... Oh... Agora não estou conseguindo furar... A misericórdia... Aí... Aí... Opa... Aí que eu tenho que pegar outro... Aí... Aí, ó... Certo... Então... Tu vai colocando os palitinhos aí, ó... Só para ele dar uma travadinha, né... Porque ele não vai... Ele não vai soltar... Né... Ele não vai... Chegar a soltar... Aí... Aqui... Opa... Eu tenho que usar outro palito... Um para furar e outro para colocar, né... Ai... Hum... Tem que ter paciência... Opa... Aqui... Ele não quer furar esse menino... Pera aí que... Eu vou dar um jeito aqui, já... É... Vou fazer um furinho aqui, ó... Isso... Aí, ó... Você pode... Pode até... Até tacar um furinho, né... Daí... Aí ele... 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 Ele se... Ele fica mais fácil para... Para furar... Aí, ó... Tá... Isso... Aqui... Nós damos mais uma ajeitadinha... Opa... Antes de servir... A gente tira aí, né... Certo... Nessa parte de baixo... Não precisa... Porque ele vai ficar assim... Então... Isso... Agora... Nós podemos colocar... As nossas outras batatas... Aqui do lado, né... Certo... Esse restante que sobrou... Até no sentido de apoiar ali, né... Certo... Certo... Aí fica a gosto... Se você quiser rechar com mais... Alguma outra coisa, né... Também pode pôr aqui... Certo... Bom... Essa parte aqui está pronto, né... Aqui nós temos um molhinho, ó... Dá para jogar meio por cima, né... Certo... Certo... Olha... E... Não precisa... Se preocupar em ter... Ter... Ter dó de pôr aí, né... Como ele vai ficar nessa parte de cima, pessoal... Aqui, ó... É bom colocar alguma coisa aqui... Para não ressecar... O nosso peixe... Agora nós vamos colocar um plástico aqui... E ele vai para o forno, galerinha... Certo... Vamos... Vamos... Dei para o forno... Olha, amiguinhos... Então... Eu coloquei o... Use o filme, né... E agora esse menino aqui... Nessa situação... Vai para o forno... Forno elétrico... Ok? Então, meus amiguinhos... Então... Vamos tirar o menino lá... Vamos dar uma olhadinha no menino peixe... Para ver como é que está o menino... Nossa... Está quentinho... Está quentinho o nosso menino peixe... Tchuuu... 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 Olha... Aqui está o nosso menino peixe... Vamos tirar aqui, ó... Tirar o plástico, né... Eu já tinha outro plástico em cima, né... Opa... Baixou também o óculos... Um... Um... Aqui... Aqui grudou... Opa... 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 Nossa... Que está muito bonitão... Agora é o seguinte, pessoal... Vou levar... Lá... Para o forno novamente... Para ele dar mais uma... Só uma... Uma secadinha por cima, né... Tá bom? Vamos levar o menino pra lá Aí Vamos lá, amiguinhos Eu acho que chegou o grande momento, né Chegou a hora aí De nós Provar Não tem jeito Nossa Olha Olha aí O menino peixinho Tá aqui Olha pessoal É o primeiro peixe que eu faço Tá bom Primeiro peixe que eu faço Então Bora acreditar que ele esteja Supimpa Então Então meus amigos Estamos aqui Eu Meu menino peixe Meu menino arroz Minha menininha batata Tá bom Então Bora nós vermos aqui Pessoal É o primeiro peixe que eu faço Certo Então dei uma caprichadinha O máximo que eu pude E Acredito que ele esteja Acabou bom Isso aqui é uma surpresa pra mim Porque é a primeira vez que eu faço Um peixe grande assim Normalmente eu fritava e tal Assado assim É um dos primeiros Mas eu acredito que ele está bonito E pelo rosto dele Ele está Legal Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar aqui Os palitinhos Os palitinhos Que estavam aqui nele Certo Aí Fechar aqui os palitinhos Bom E vamos pro cantinho Do sofrimento O cantinho do sofrimento Galera Enquanto vocês vão dando Meu joinha Vou pôr aqui Um pouquinho de arroz Tiquinho Vou dar uma beliscadinha Com vocês aqui Pra nós ver Como é que ficou Essa Essa delícia Aqui Certo Vamos fazer o seguinte Vamos Cortar Aqui A galera Do céu Pensa Isso Cortamos Vou tirar desse meio Aqui Isso Agora quero ver Eu tirar Tirar Essa Essa parte Aqui Olha Miser Ó Como é que é Misericórdia Dá licença Dá licença Fênix Ó Deixa eu pegar Uma matatinha Aqui Vou pôr uma matatinha Desse lado Pôr uma matatinha Desse lado Aqui Mais uma matatinha Tá muito bonito Isso né gente Certo Deixa eu puxar Um pouquinho pra lá Que provavelmente Minha produção Vai vir Pro lado de cá Perto de mim Aqui ó Pessoal Olha Como é que a gente Como é que a gente Se diz Este menino Tem jeito Aqui ó Olha só Pode chegar bem Pertinho aqui Vem pro lado de cá Que daí não Pega o vapor Dá né Olha como é que tá Isso pessoal Olha Olha só Hã Vamos pegar aqui ó Vamos pegar aqui Peraí Gente Já tinha comido Peixe frito Mas Assado É outro gosto Muito bom Gente do céu Muito bom Mais um pedacinho De batatinha Aqui ó Hum Mais um Um pedacinho Do menino peixe Hum Olha Assadinho Tipo Manja só Que judiação Hum Olha Olha só Nossa Hum 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 Se gosta de peixe frito Peixe assado Eu gosto Muito Pessoal Pessoal Deixa eu descobrir Aqui ó Dá uma chegadinha Pra lá de cá Ó Deixa eu Deixa eu tirar aqui ó A farofa Olha a farofinha Aqui ó A farofinha Aqui Farofinha Com um pedacinho De peixe Nossa Gente do céu Misericórdia Eu não entendo Eu não entendo Como é que o pessoal Consegue Experimentar assim Um pedacinho Só E falar Hum E para ali Não consigo fazer Tem que comer De verdade Olha Hum Aguenta aí Esposa Aguenta aí Só um minutinho Mais Não vou judiar Tanto né Entendeu Pessoal Pra o primeiro peixe Que eu fiz Ó Ficou joinha Eu dou joinha Pra mim Eu não sei vocês né Vocês acharam Que ficou bonito Dá um joinha Pro Fênix aí Tá Não tem como Eu falar pra vocês O gosto Que ficou Porque vocês não Conseguem sentir o gosto Vocês tem que acreditar Em mim E eu digo pra vocês Pessoal Tá muito delicioso Tá gostoso mesmo Né Obrigado Pra vocês estarem Na estreia Que eu acredito Que estão na estreia Né Obrigado Pros meus amigos Que sempre me acompanham Né Que Deus abençoe A todos Né Com Uma noite maravilhosa E muito obrigado Né Por serem amigo Do Fênix Porta Aberta E por Estarem sempre dando Uma olhadinha Aqui nas receitinhas Do Fênix Tá bom Né Eu vou continuar Pra minha jantinha Aqui né De praxe E Digo pra vocês Que Até o próximo vídeo Se Deus quiser Agora vamos fazer Mais um pouquinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto